Como é que é, meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Estamos aqui para variar na minha garagem e estamos aqui com a Detail to Shine. Vocês já conhecem estes rapazes. Nos meus vlogs, na altura da Atalaia, na altura era mais fácil lavar os carros porque eu tinha lá torneira, podia usar à vontade, ficha, que não é o caso aqui na Infinity. Aqui na Infinity não se pode fazer lavagens de carros aqui na garagem. Como vocês veem, ninguém lava carros aqui. Mas pronto, estamos a tratar do interior, porque pelo menos o interior podemos tratar. Eu só vou começar aqui pelas peles, não é? O que é que vocês estão a fazer agora? Estamos a fazer aqui a limpeza das peles. Estavam um bocadinho sujas, mas vai tudo ao lugar. Então, pronto, estamos a tratar das peles. Já estive a ver aqui que tiveram a dar uns toquezinhos no volante e no tablier. Depois de darmos um toque nos interiores, vamos sair e vamos para uma car wash, não é? Para podermos utilizar a água. Não, mas estava a dizer, pois é arranjar uma solução para lavar por fora as próximas vezes e assim. Opa, ou então aqui à porta. Também temos, lá está, aquela rotundazita da entrada da garagem. Eles darem eletricidade, se eles darem eletricidade, está tranquilo. Eles não vão dar eletricidade. Ou então um gerador. Não fazia sentido para vocês arranjarem um gerador. Não há boeda clientes que não conseguem receber-vos em casa porque vocês não têm... 95% dos nossos clientes é de vivendas. Nunca tivemos esse problema, nem essa necessidade. O gerador acho que resolvia, mas é isso. Vamos então dar aqui uma limpeza geral no interior do carro e a seguir vamos arrancar para o car wash. Fiquem com o B-roll. Até já. Basicamente, nós desta vez não vamos fazer a extração do material, dos tapetes e da carpeta, porque isso lá está. Usa água e não sei o que, nós fizemos da água e aqui não há essa possibilidade. No car wash é impossível, tipo, fazer? Precisamos de tomada. Mas a próxima aquilo é um botão ou um trator. Trazemos um botão cheio. Sem stress. Para a próxima, tipo, resolvemos isso. É verdade. Eu esqueci de vos contar, não sei como é que eu me esqueci disto, mas há também uma coisinha que eu queria fazer neste carro. Estão a ver aqui no volante? Nesta parte aqui de cima nós temos uma peçazinha. Isto aqui são umas luzes que acendem quando vocês estão a acelerar e as rotações estão a aumentar. Isto aqui é tipo um indicador de gear change, basicamente. Eu vou explicar em vídeo como é que é. Está aqui o videozinho. Vejam só. E eu gosto muito desse efeito. Portanto, dá outro feeling. Parece mesmo que estão num race car, tipo, estão a acelerar e estão aqui as luzinhas. É muito fixe. E eu estou a fazer estes sound effects mesmo, ah, puto estúpido. Mas é verdade. Isto fica ganda toque no carro. Falta só uma pecinha para pôr isto a funcionar. E nem sequer mencionei isto ao Alex sequer. Ele nem sequer sonha. Quer dizer, acho que lhe o falei, mas ele já se esqueceu. Então tenho que voltar a relembrar que temos que fazer isso. Qual é que são as maiores dificuldades que vocês encontram a lavar, tipo, supercarros? Carros mesmo rebaixados e o caraças. Às vezes lavar a parte do pneu e a parte das cavas da roda, como eles são muito rebaixados, quase não têm espaço. Isso é um bocado complicado. Temos que usar umas covas mais fininhas para passar. Temos clientes nossos que às vezes levantam também suspensões para lavarmos essas partes. Vocês não têm, tipo, um elevador? Não é necessário. Mas já chegaram a lavar mesmo por baixo de um carro, ou não? Por acaso, não costumamos fazer lavagem das partes mais do carro. Numa loja física, ter um elevador ou dois para levantar os carros e lavar por baixo, não é? Loja física é diferente. Eu sou mesmo o gajo que, quando tiver a minha casa, vou ter um elevador na garagem. Vou levantar o carro caso precise de um mecânico para me ver o carro em casa, tipo, estás a ver? E os elevadores não são assim tão caros, mano. Não sei o valor deles para cá. Um elevador médio, não aqueles top mesmo das melhores marcas e tudo, acho que dois paus, tipo, em segunda mão. Também não quero estar a induzir em erro, mas digam-me aí nos comentários marcas de elevadores mesmo boas e aquelas medianas em que se consegue, vá, preço, qualidade, fixe. Ok, já terminamos então aqui de aspirar e tratar das peles aqui no interior da Ferrari. e agora, pronto, vamos arrancar. Bem, já tenho aqui a minha malinha com a minha A7 III. Vamos pô-lo na mala. E... Já sabem, é o ritual de sempre, bons dogs, abrir os vidros. Para mim, este carro é mais confortável que o Tesla. Porquê que este carro é mais confortável que o Tesla? Imagina, quando nós fizemos viagem até o Algarve com este carro, não tive dois nas costas. Quando fizemos de Tesla, tive dois nas costas. Eu acho que também é porque o Tesla tem aqui uma grande alufada no banco e muitas pessoas que têm Tesla, compram depois aquela alufadinha aqui para não ter dor nesta parte das costas. Ah, ok. E este, sentes-te mais, parece que estás sentado no sofá. Eu sinto ao contrário. No Tesla estou no sofá, só que eu também tenho uma postura mais assim, tipo curvada, assim. Acho mais confortável do que este. Mas já percebo aquilo que estás a dizer. Ok, meus dogs, já chegámos aqui então à zona de lavagem. Vamos lavar então o carro agora por fora. Prepará-lo bem, porque logo à noite vamos fazer uma sessão fotográfica ao carro. Uma sessão mais citadina, tipo, queria apanhar prédios e fosse uma sessão, tipo, pôr do sol barra noite. Queria ver se sacavam umas boas chapas do carro e mostrar-vos como é que é o processo também para fazer isso. E já agora, não vos vou mentir, eu não consegui lavar naquele dia, portanto, hoje já estamos num dia diferente. Tivemos que continuar este vlog no outro dia. Vido às tais questões, aquilo que eu vos falei no Insta, ainda não falei em vlog, é verdade, mas quem me segue no Insta está a par, para quem não segue está aqui. B-roll agora da lavagem e a seguir vamos encontrar um spot para fotografar o carro. Bom, estamos aqui a falar sobre os spots para irmos tirar as fotos, só que eu, vou ser honesto, nunca tirei assim grandes fotografias, tipo, muito elaboradas de carros, só que eu não conheço spots, nem estradas, nem spots, nem nada. Estamos aqui a falar, se vocês conhecem spots bacanas citadinos, na Expo ou whatever, deixem aí nos comentários, que é para a próxima vez, nós já sabemos, se calhar, onde ir e tirar as minhas fotos possíveis. Vou te mostrar o Insta do gajo, que eu me inspiro, e vocês também vão partir, que é o North Borders, este gajo é incrível, mano. Este gajo faz umas fotos mesmo fodidas. Assim é que lá está, é de noite. Se a gente vai apanhar Porto Sol, noite, estão a ver? Ok. Onde você é de? Alemanha. Não, Alemanha. Um pouco. Oi, meu nome é Francisco. Prazer em conhecê-lo. Eu fui para a Alemanha há alguns meses atrás para comprar um Porsche, em Nuremberg. Você também pegou dois de Alemanha? Não, este, na verdade, eu comprei no Nacional. De um amigo. E você é o reseller? Eu vou deixar este no garagem, porque este é o último 4.5 litros V8 atmosférico que eles produzem. Este vai, eu acho, subir em valor. Por certeza, alguém está esperando por mim, ok? Ok, tenha gostado. Ok, já terminámos a lavagem do carro, o carro ficou mesmo a brilhar. Eles não trabalharam nas perfeitas, perfeitas condições, porque na Infiniti não consigo fazer a lavagem lá. Alguma da maquinaria deles não estava disponível, mas já vão estar, porque eles já investiram no gerador e também num tanque d'água. Por isso, já, depois as próximas vão ser ainda melhores. Agora, vamos então descobrir um spot para fotografarmos o carro e vamos nos pôr a andar agora. Vamos embora, tirar uns bangers hoje. Siga. Ok, pessoal, chegámos aqui à primeira location. Para já, está muitos carros aí a circular agora, que é o final da hora de ponta. Vamos tentar tirar aqui umas fotos aqui debaixo deste triadulto, acho que vai ficar fixe. E a seguir vamos tentar mudar para outra location só para termos mais variedade. Agora vou ajustar o carro para pôr-no na posição e vamos começar a fazer as primeiras chapas. Vamos lá. Vamos começar a fazer uns chutes. Vou só fazer um teste de chapas, só para começar a quebrar o gelo. Mas não sei se repararam, mas o pormenor ali das marcas no chão, dos pneus, está bem da fixe. Tipo, a linha faz um C até ao carro, o que é muito fixe. Vou começar e acabar com uma 70-200. Yeah, isto é crazy. Vou ter que me afastar mais. Deixa-me ver aqui. Yeah, ok. Aquela coisa a dizer se acabem vai ter que sair. Desculpem, pessoal, que se acabem. Não é por mal, mas vou ter que tirar aquele coisa que é para termos só as escadas iluminadas com a estação ali em cima. Acho que vai ficar do caralho. Acabei de mudar o carro de sítio para termos aqui uma composição das escadas com o Ferrari. Memo de frente. E agora vamos tirar umas chapas. Agora vou pôr o carro ali à saída deste parque e vou tentar tirar mais umas, mas acho que este sítio está bem morto. E é difícil em Portugal, pelo menos eu não conheço muitos sítios. Tem sempre muitos sinais, tem sempre um bom ruído visual, mas é um bom trabalho de edição a seguir. Queria ver se tirava umas boas, boas. Agora à saída do parque. Ok, encontrarámos este spot agora. O que é que é ao pé da Ponte Baixa da Gama? Vamos ver o que é que eu consigo com uma 70-200. Mois dogs, chegámos aqui à última location. É um viaduto aqui na minha zona. Gosto muito. Vou tirar umas de longe a 200 milímetros. Vamos tirar umas a 70 milímetros frontais também. Umas de trás. Queria apanhar as luzes de travão também. E apanhar a amplitude deste viaduto, que eu gosto muito deste viaduto. É muito fixe. Bem, chegámos ao fim deste vlog. Faltou-me uma lente. Eu esqueci-me que só tinha esta na mochila e foi um bocado difícil. Eu ainda queria ir ali para cima destes viadutos e fotografar de cima para baixo. Mas não sei exatamente onde é que nós vamos apanhar esta estrada e sequer se podemos ir para ali a pé. Mas no próximo eu vou trazer mais lentes, que é para estar mais bem preparado, para tirarmos umas fotos ainda melhores. Espero que tenham gostado das fotos. Deixem em baixo nos comentários opiniões sobre as fotos. Se têm algum spot bacana para fotografar carros, isto é bem importante. E eu queria muito prédios nas fotos. É isso. Espero que tenham gostado do vlog. Deixem like, comentem, subscrevam. Ativem as notificações e fiquem vistos para o próximo. Seus cães são.